Oiê, aqui é a Jana. Bem-vindo ao décimo dia do MLM 2019, o mês da leitura mágica. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre essa gracinha aqui, que se chama Conversa de Poeta e faz parte da coleção Literatura em Minha Casa, sendo esse o volume 1 de poesias e tem diversos autores. Então vamos lá. Esse livro é distribuído pelo Ministério da Educação e eu tenho esse livro há muitos e muitos anos, desde 2003, então faz muito, muito tempo, quando eu ainda era uma jovem leitora e esse livro eu acho muito, muito interessante, não só esse livro, como toda a coleção em si, porque promove ao leitor descobrir diversos autores e ter contato com vários tipos de poesias e é muito legal para incentivar a ler, assim como a série Vagalume, essa série Literatura em Minha Casa, eu acho que iniciou muita gente no mundo da literatura, o que é sempre muito válido e muito importante e eu adoro demais esses livrinhos, eu tenho outras edições dessa série e eu gosto muito, principalmente desse, que é de poesia e nesse livro nós temos poesias de diversos autores, como eu mencionei, Alvarez de Azevedo, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Gregório de Matos, José Paulo Paes, Manoel de Barros, Mônica Rodrigues Costa, Murilo Mendes, Paulo Leminski, Ronaldo de Carvalho, Rosiana Muray e Sol. Muray, né? Que sotaque foi esse? Muray. Enfim, já estou divagando como é do meu fetil, então vamos voltar ao foco do livro. A organização e apresentação desse livro foi feita pela Heloísa Prieto, que é sempre importante ressaltar isso, até porque o livro tem uma coesão maravilhosa e isso se deve a ela, né? Foi ela que organizou todos esses poemas. Então vamos lá. Os poemas, por se tratar de uma coleção destinada a crianças, né? Pré-adolescentes, no caso, são poemas, assim, de temas mais suaves, eu diria. Não temas bobos, não interprete mal, mas temas, assim, mais cotidianos, mais imediatos, coisas que a pessoa pode pegar e compreender com mais facilidade. Não são poemas que exigem uma reflexão muito profunda. Claro, se você analisar cada um dos poemas separadamente e realmente interpretá-los, você vai ter conclusões mais complexas, mas uma leitura superficial, eles passam por um entendimento simples, né? É de fácil compreensão. E eu gosto muito desse livro, né? Como eu mencionei. E eu gosto muito também do livro Objeto em Si. Ele tem algumas ilustrações que acompanham a maioria dos poemas, que são muito fofas e que cabem muito, fazem até com que o leitor tenha mais interesse pelo livro, eu acredito. Porque faz com que aquilo que você está lendo se contextualize em uma imagem, né? E principalmente para quem está iniciando a leitura, é muito importante você incentivar de toda forma possível. Por exemplo, esse daqui se chama Primavera, e olha aí que ilustração do poemas. Muito bonito, né? E as ilustrações foram feitas pelo Supa. Acredito que seja um apelido, ou um codinome, enfim. De qualquer forma, como sempre, eu vou deixar todas as informações sobre o livro, tanto questões de autores, editora, organização, tudo num box de informações bonitinho, para quem quiser mais informações. E vamos lá, como de costume nesses vídeos que eu estou fazendo, eu vou ler alguns poemas, que foram meus favoritos do livro. Vamos começar pela página 13, para quem porventura tiver essa edição. Se chama Versos Íntimos do Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu ao formidável, inteiro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável, mora entre feras, sente invisível a necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, a pedreja essa mão viu que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Esse poema, eu acredito que muita gente já conheceu, ou pelo menos já ouviu algum pedacinho dele. Somente aquela parte que ele fala, Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável, mora entre feras, sente inevitável a necessidade de também ser fera. Que me faz lembrar muito daquele ditado, Olho por olho, dente por dente, uma coisa assim, sabe? Péssima em ditado, já deu pra perceber. Mas aquela coisa de quem ferro fere, com ferro será ferido. Aquela coisa de tudo tem que ter uma volta, tudo tem que ter uma vingança. E esse poema, ele é muito forte, né? Se você parar pra analisá-lo realmente e desmembrar o que o autor estava querendo dizer, é um poema que tem uma carga muito pesada até, mas numa leitura mais superficial, é um poema que dá pra você entender por esse lado que ele tem um significado mais profundo, mas também é uma estrutura simples, um poema que é de fácil compreensão, se você não analisá-lo mais profundamente. E eu acho que esse é um dos poemas mais trabalhados nas escolas, nas mais diversas faixas etárias. Todo mundo, uma vez na vida, deve ter encontrado esse poema, ou vai encontrar esse poema pra se ler. E é bem interessante, né? O Augusto dos Anjos é um dos autores mais trabalhados na escola, então, a questão de poesia. E esse poema em si, ele tem uma carga bem pesada, né? Se a gente for realmente parar pra pensar, e reflete muito na nossa sociedade atual, acho que reflete todas as sociedades ao longo dos tempos, mas principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, que as pessoas estão muito à flor da pele, muito querendo vingança, querendo que as pessoas sofram, querendo que as pessoas paguem, e muitas vezes esse ódio, essa raiva, é direcionado aos menos favorecidos, sabe? Então, ao invés de você acabar com a segregação, você aumenta ela, e você oprime tentando não ser oprimido, o que não faz o menor sentido, né? Ou nenhuma opressão vai fazer com que você se liberte da sua própria opressão. E, sei lá, me faz lembrar de muita coisa, divaguei alto agora, mas foi isso que o poema me trouxe bastante, né? Agora a próxima se chama Televisão, está na página 30, é da Mônicas Rodrigues Costa. Dias, manhãs, tardes, noites, dias, você desenha vendo TV, fica na sala vendo TV, eu metrifico vendo TV, nos dias de grande alegria, depois que você me visita, você conversa vendo TV, no telefone vendo TV, nas horas em que tem o ciúme, você reclama vendo TV, diz que ama vendo TV, eu conto os dias vendo TV. Enquanto tem que esquecer, enquanto no rádio do quarto, uma canção água com açúcar, você faz sexo vendo TV, e adormece vendo TV, e o satélite pisca, listras de luz na TV, você se toca vendo TV, no cinema vendo TV. Esse poema é muito triste, eu acho que no caso, ela fala de TV, porque imagina, esse livro é de 2003, se eu não me engano, ele foi publicado mesmo em 2003, e nessa época a internet não era tão forte, poucas pessoas tinham acesso à internet, e hoje em dia a gente pode substituir a TV, o símbolo da TV, pela internet, pelos celulares, pelos tablets, enfim, todo esse mundo de tecnologia, que tinha por objetivo aproximar as pessoas, mas muitas vezes as distancia, as fazem ficar perdidas no seu próprio mundinho, o que é muito triste, muitas vezes, é muito comum você sair para qualquer lugar, e você observar que as pessoas estão sentadas na mesma mesa, ou estão em um grupo de amigos, e muitas delas não se olham, elas conversam sem se olhar, ou muitas vezes elas estão simplesmente paradas, uma na frente da outra, cada uma perdida no seu próprio mundo particular, na palma da mão, no celular, e isso é muito triste, a gente está cada dia mais perdendo essa coisa, do contato humano, de olhar no olho, e conversar, prestando realmente atenção, sabe? Aquela sensação de você sentar com alguém, e a pessoa prestar total atenção em você, olhando dentro do seu olho, te ouvindo realmente, isso está cada dia mais raro, e isso é muito triste, muito, muito triste, a tecnologia é sim muito importante, é essencial, que a gente se envolva na tecnologia, que a gente aprenda com ela, a utilize para nos favorecer, e para buscar formas de melhorar o mundo, seja em qualquer âmbito que você esteja inserido, mas ao mesmo tempo nós temos que ter cuidado com a tecnologia, porque ela distancia, ela torna tudo muito superficial, tudo muito genérico, muito passageiro, e viver na superfície nunca é bom, a gente tem que ter a capacidade, a curiosidade, a coragem de mergulhar profundo, de se entregar, de viver intensamente, e sim, me fez pensar em muitas coisas, o próximo, está na página 32, e também é da Mônica Rodrigues Costa, e diz o seguinte, Ciume, Talvez ela seja mais bonita do que eu, tem um jeito que atraia mais do que o meu, rosa, margarida, amor perfeito, goste de ficar, um olhar mais forte do que o meu, coração buscando prazer, olhos mais fundos do que os meus, que espere com ele um amanhecer, cabelos mais longos dos que os meus, a pele mais macia do que a minha, o corpo enrolado no seu, a pele mais escura do que a minha, talvez a sua luz, o olhar mais triste do que o meu, talvez o seu perfume, o semblante mais sereno do que o meu, signo sob a influência de Vênus, o silêncio cúmplice das horas tênues, consumidas vorazmente, eu adoro esse poema, e ele me lembra muito uma música, que se chama Girls Crush, eu acho que é do Little Big O Tal, enfim, não tenho certeza, mas essa música ficou muito conhecida, voltou à tona, pelo cover que o Harry Styles fez, que é maravilhoso, vou deixar até o card aqui, se você quiser dar uma conferida, e nessa música, a cantora, né, porque no caso é uma mulher que canta originalmente, ela, Girls Crush é tipo uma queda por uma garota, um crush numa garota, e o começo da música, ela engana muito um, um intérprete menos perceptível, sabe, alguém que tá escutando sem prestar muita atenção, porque ela começa a falar exatamente como no poema da Mônica, que ela queria ter o cabelo da mulher, queria ter o perfume dela, queria ser como ela, mas só porque, se ela fosse como ela, ela estaria com quem ela gosta, com o cara que ela gosta, sabe, e essa música me faz lembrar imediatamente, esse poema me faz lembrar imediatamente dessa música, tanto o poema como a música, já recomendo, vou deixar, como eu disse, os cards, e também no box de informações, o link pra música, tanto a original, quanto o cover, que eu acho o cover até melhor, opinião particular, né, e o penúltimo poema que eu selecionei pra ler desse livro, que é uma gracinha, como você pode ter percebido já nessa altura do vídeo, é Meu Avô, do Manuel de Barros, que é um autor consagradíssimo, principalmente na área da poesia, e também muito trabalhado nas escolas, e fala, Meu Avô, Meu avô dava grandeza ao abandono, era com ele que vinham os ventos a conversar, sentava-se o velho sobre uma pedra nos fundos do quintal, e vinham as pombas, e vinham as moscas a conversar, saia do fundo do quintal para dentro da casa, e vinham os gatos a conversar com ele, tenho certeza que meu avô enriquecia a palavra abandono, ele ampliava a solidão dessa palavra, e as borboletas se aproveitavam dessa amplidão para voar mais longe, só o silêncio faz rumor no voo das borboletas. Ai gente, eu achei tão triste esse, tão, tão, tão triste, mas assim, lindamente triste, aquela velha história que eu me pego repetindo várias vezes, uma coisa lindamente triste, é mil vezes mais bonita, e mil vezes mais triste, mas por causa disso, ela é lindamente triste, sabe? E esse poema é muito bonito, me faz lembrar muito do meu avô, né? Enfim, coisas a se contar mais profundamente. O próximo está na página 40, e se chama Carta de Guia, do José Paulo Paz. Nossa vida construímos a cada passo, a cada minuto, a cada esquina, de mãos unidas. Sempre teu rosto e o crepúsculo, em teus olhos a viagem das nuvens, é um estranho presságio que evita decifrar. Caminhemos sem perguntas, como suicidas que jamais indagam a profundidade do abismo. Sob a chuva de verão, contra as colunas da lei, sobre o corpo do soldado, com o estandarte rasgado de qualquer revolução. Vivemos, Dora, na certeza de sermos amanhã o que ontem não fomos. Esse poema, ele é muito, muito, muito bom. E tem tudo a ver com o título, né? Carta de Guia. Ele está, literalmente, dando um manual de como viver. Como viver intensamente. Como viver sem medo. Quando ele fala, Caminhemos sem perguntas, como suicidas que jamais indagam a profundidade do abismo. Isso é tão pesado, né? Tão forte, tão intenso. Principalmente se nós pensarmos que setembro, que é o mês que nós estamos, é o mês da prevenção ao suicídio. Me fugiu a palavra por um momento. Que, aliás, é um tema importantíssimo. Vou deixar até vários links sobre o assunto. Que é um assunto, assim, que eu não tenho a menor autoridade para falar. Mas qualquer coisa que você veja ao redor, que você acha que não está em grande conformidade, ou qualquer pessoa que precise de ajuda, indique ajuda para essas pessoas, né? E esse poema me fez pensar em tanta coisa, assim. É um guia, mas ao mesmo tempo é tipo um tapa na cara, sabe? Gosto demais desse livro. Tem poemas incríveis, como já deu para perceber. Eu vou ler só esses por enquanto, porque até... Porque o livro é bem curtinho. Ele tem umas 60 páginas. Então, é muito fácil a leitura, mas a gente tira muita, muita coisa dele. Se nós fizemos uma leitura, assim, complexa, uma leitura profunda. É muito, muito legal. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo dia, que é amanhã. Tchau!